E se você estivesse tranquilo dirigindo seu carro numa rodovia ou mesmo sossegado de boa no campo quando de repente algo invisível, extremamente forte e sem explicação, surgisse do nada em sua frente destruindo e matando tudo que está no caminho, você consegue imaginar tal situação? Hoje recapitularemos dois episódios de uma série de TV americana de drama e fantasia que retrata exatamente isso. A série da vez se chama O Domo. Iniciamos vendo um homem cavando uma cova e em seguida jogando um corpo nela, mas na frente o corpo desse homem vai ser muito bem lembrado e fará sentido, então fiquem ligados. Depois de enterrá-lo, o homem que é chamado de Dale, entra em seu carro e sai rapidamente dali. No caminho para onde ia, ele se depara com uma viatura de polícia e por um momento perde atenção na estrada, o que quase causa um acidente quando ele do nada se depara com duas vacas no meio da pista. Ele consegue se livrar por pouco e para o carro num campo, porém o pneu fura e ele não tem estepe. Logo em seguida, um terremoto começa a acontecer na pequena cidade da Nova Inglaterra chamada Chester's Mill, e quando para, de repente algo muito inusitado acontece. Algo invisível e aparentemente extremamente forte surge em sua frente cortando uma vaca ao meio e deixando um rastro de destruição por onde passou. Já em seguida, um adolescente chamado Joe se aproxima de Dale. Ele está perplexo ao ver toda aquela cena e também percebendo sobre essa barreira invisível toca nela e aparentemente leva uma espécie de choque que, porém, somente na primeira vez. De repente, eles veem um avião passando e indo na direção da barreira invisível, quando rapidamente colide com ela explodindo na hora, mostrando que essa tal barreira é muito alta e aparentemente indestrutível. O povo na cidade também vê ao longe o avião explodir e ficam todos sem entender nada. Nesse momento, Joe é quase atingido por um dos destroços do avião, porém, Dale o salva bem a tempo. Em seguida, eles veem do outro lado um caminhão do corpo de bombeiro se aproximar da barreira. E antes que vocês perguntem como ele consegue saber onde está a barreira invisível, é simples. É só olhar para o extenso corte que ficou no chão quando ela surgiu. Dale então corre para avisá-los e pará-los antes que o pior aconteça. Felizmente, ele consegue fazer com que o motorista parasse a tempo, assim evitando um terrível acidente. O motorista então irritado desce e, por ainda não fazer a mínima ideia do que estava acontecendo, corre para cima de Dale se chocando com tudo na barreira. Outro detalhe é que não dava para ouvir de forma alguma qualquer som reproduzido do outro lado. Por isso que Joe fala que não estava conseguindo ouvir o som da sirene do caminhão dos bombeiros. Sabendo disso, Dale rapidamente escreve em um papel pedindo para que comunique aos federais para fecharem aquele espaço aéreo. Dois policiais chegam ali também em seguida. O xerife Duke e sua assistente chamada Linda. Então Dale imediatamente começa a explicar o que aconteceu ali. Nesse momento, Linda vê seu namorado fora da parede quando o vereador da cidade chamado Jim e uma repórter chamada Julia chegam também ao local. O vereador Jim e alguns outros vão verificar a situação em um outro lugar, enquanto Dale e Julia saem explorando os arredores da barreira. Certo ponto, eles encontram uma casa e nela uma mulher pedindo socorro cuja mão foi cortada pela barreira. Os dois rapidamente então pegam ela e a levam para o hospital mais próximo. A cena corta e vemos uma mulher chamada Dude e seu amigo chamado Phil. Eles trabalham como locutores numa estação de rádio da cidade. Logo em seguida, Jim, o vereador, chega lá exigindo fazer uma transmissão de emergência para a cidade avisando sobre todo o acontecido. Ele fala que todos os que estivessem dirigindo nesse momento parassem imediatamente seus veículos, pois estavam com um problema gravíssimo na cidade. Durante a transmissão, duas mulheres chamadas Carolyn e Alice são vistas em seu carro com sua filha chamada Norrie. Elas também chegam a ouvir a transmissão de emergência, porém não dão crédito algum achando se tratar de algum truque de marketing, quando de repente, na mão oposta da pista, elas veem um caminhão vindo e do nada colidir com algo se destruindo instantaneamente, aparentemente no nada. Carolyn então rapidamente freia o carro e consegue pará-lo a tempo, por pouco não colidindo também com a parede invisível. Isso aparentemente surpreende tanto Norrie que ela cai no chão e começa a convulsionar, falando frases estranhas como Estrelas rosadas estão caindo em fileiras, algo que de fato não faz sentido algum. De volta para Dale, também conhecido por seu apelido que é Barbie, ele está no hospital onde várias outras pessoas estão sendo levadas para lá devido a ferimentos sofridos com a barreira invisível. Lá ele conhece uma garota voluntária para ajudar no atendimento aos pacientes chamada Andy. Um cara dentro de uma caminhonete chamado Junior aparece e fica observando os dois ao longe. Andy tem um relacionamento complicado com ele, onde ele é altamente ciumento e possessivo, tanto que ela não o quer mais. Junior é filho do vereador Jim e aqui ele já fica com muitos ciúmes dela com Dale, o que com certeza vai dar muito problema mais à frente. E não demora muito, naquela mesma noite, enquanto Dale pegava sua arma no porta-luvas de seu carro, ele aparece lá se apresentando e logo em seguida também demonstrando querer arrumar alguma confusão com ele. Porém, Julia também chega no local e ele vai embora. Em seguida, ela convida Dale para passar a noite em sua casa, já que ele não tinha onde dormir devido aos hotéis estarem todos lotados e ela ainda estava esperando seu marido chegar, então quando ele chegasse aproveitaria para apresentá-lo a Dale. Ao chegar na casa de Julia, Dale fica muito surpreso quando ela o mostra as fotos de seu marido. Aqui então se revela a questão daquele corpo no qual vimos Dale enterrando no início e porque ele seria lembrado mais à frente. Pois bem, o que acontece é que ele é o marido de Julia e descobrindo isso, Dale fica muito surpreso. Enquanto isso, Joe e seu melhor amigo, chamado Ben, decidem investigar a barreira invisível aquela noite. Porém, de repente, Joe tem uma convulsão e diz exatamente a mesma coisa que Nori falava enquanto convulsionava também. Ao mesmo tempo que isso, Andy, que é também a irmã de Joe, chega em sua casa e é de repente surpreendida por Junior, que a ameaça com uma faca. Ela consegue correr, mas bate a cabeça e fica inconsciente. Quando ela acorda, percebe estar numa espécie de porão e então ouve alguém se aproximando, se revelando em seguida ser Junior, que claramente a tinha semestrado. Ela então grita por socorro, mas infelizmente ninguém podia ouvi-la, pois aquele local é um bunker subterrâneo. Junior então a deixa e tranca o local por fora, quando o vereador Jim chega e pergunta onde ele estava. Acontece que Junior é seu filho e disfarça dizendo que tinha ouvido seu pai no rádio com a transmissão de emergência, que estava ali olhando o abrigo construído e que provavelmente iriam precisar devido a tudo que estava acontecendo na cidade. Enquanto isso, nesse momento, Duke e Linda estavam patrulhando perto da parede invisível e enquanto conversam, ele toca por alguns segundos na barreira, quando de repente começa a sentir uma forte dor no peito e o marcapasso que ele tinha explode, causando assim a sua morte. Dois policiais então aparecem e ajudam Linda a carregar Duke. Pela madrugada, Dale acorda de um sonho que nos revela o que tinha acontecido com ele e o marido de Julia. O que acontece é que Dale foi designado por alguém a cobrar algum tipo de dívida para o marido dela. E quando ele estava indo embora, o homem ameaça Dale com sua arma e então logo uma briga entre os dois começa, onde por fim o marido de Julia acaba sendo morto e o que acontece depois já vimos no início. De volta para Andy, já pela manhã ela ainda está trancada no bunker, quando Junior vem para lhe dar comida. Ela então o surpreende e corre para a porta do abrigo, porém não consegue abri-la. Junior a pega, leva de volta para dentro e a prende na cama com uma corrente em seu tornozelo. Ele revela que estava querendo evitar de ela encontrar novamente Dale e por isso a prendeu ali. Percebendo a falta de intenção em soltá-la, ela fala que de fato Dale tinha mexido com a cabeça dela de uma forma diferente, que ele, Junior, jamais seria igual a ele. Então isso deixa Junior ainda com mais raiva e vai embora dali deixando ela trancada. Enquanto isso, Linda está com Dino Necrotério conversando sobre a morte de Duke, dizendo que tinha ele como um pai para ela. Diz também que Duke antes de morrer tentou revelar algo, dizendo que não sabia muitas coisas sobre a cidade e que só estava querendo proteger Linda. Enquanto ela falava isso, chega ali também o padre da cidade chamado Lester, que também assim como Jim, tinha alguma amizade com Duke. Linda sai dali para cuidar de seu trabalho e logo em seguida Jim repreende severamente o padre por ter usado algo que ele chama de nosso produto. Alegando que o padre estava bêbado e o lembra que tinha se metido nisso para proteger a cidade. Deixando subentendido aqui que eles dois com Duke tinham algum segredo que jamais poderia ser revelado. Nesse momento na estação, Dude consegue sinal de rádio vindo de fora da barreira invisível e ouve algumas coisas que provavelmente eram restritas do governo, quando então Julia chega. Ela tinha ido para lá exatamente para ver se conseguia alguma comunicação e assim encontrar ou saber alguma notícia de seu marido. Entretanto, eles acabam descobrindo que aquela parede era bem mais complexa do que imaginavam, pois se tratava na verdade de uma cúpula gigante que cobria toda a cidade, isolando completamente quem estava dentro do mundo lá fora. E que os militares já tinham usado tudo o que era possível e nada conseguia quebrar ou desfazer aquela barreira. Sabendo disso tudo, Julia então toma a decisão de fazer uma transmissão ao vivo para toda a cidade, falando essas informações importantes. Após ouvirem e entenderem, as pessoas começam a ficar com medo, pensando que vão morrer sem oxigênio ou por falta de alimentos. Linda tenta acalmá-los e encorajá-los, dizendo que se ficassem todos unidos, tudo terminaria bem. Depois disso, Linda vai para a delegacia e vê alguém no gabinete de Duke mexendo em seus arquivos. Quando ela se aproxima, descobre se tratar de Jim, que fica surpreso ao vê-la. Mas diz que estava ali procurando o testamento que Duke deixou, então manda que ela lesse. Nele, Duke deixava tudo para Linda, que ele considerava sua própria filha. Já lá fora, Jim se encontra com Lester novamente. E sabemos agora que ele estava ali na verdade procurando arquivos relacionados ao propano e que se alguém achasse, destruiria a carreira de Jim. Então eles elaboram planos para conseguirem esses arquivos antes de qualquer outra pessoa. Enquanto isso, Joe e Ben continuam sua pesquisa ao redor da parede. Então em certo ponto eles veem alguns pesquisadores pulverizando água no outro lado da barreira. Joe põe a mão e descobre inesperadamente que a água é capaz de penetrar na parede mesmo que apenas somente por um pouco. Ao mesmo tempo disso, Junior persegue Dale, que entra na cabana onde ele tinha matado o marido de Julia. Ele encontra uma arma e acha sua plaqueta de militar que tinha deixado cair na luta. Quando de repente Junior chega e o aborda dizendo que sabia o que ele estava fazendo ali. Dale diz não fazer ideia do que ele estava falando e Junior insiste dizendo que ele não enganaria e sabia que ele estava junto com Andy e talvez usando aquele lugar para sua traição. Dale então fica confuso pois nem sabia ao certo quem era Andy. De repente Junior dá um soco na cara de Dale que revida rapidamente, porém não demonstrando intenção de machucá-lo pois somente o empurra para fora e tenta ir embora. Mas então Junior pula em cima dele e consequentemente leva vários socos de Dale, porém vai logo embora dali e o adverte que ficasse longe. Enquanto isso, Lester invade a casa de Duke e vasculha procurando pelos arquivos que incriminam suas ações com Gene. Ele acaba encontrando o bem escondido debaixo de uma gaveta e então os queima. Porém um demente joga o papel ainda pegando fogo na lata de lixo perto da cortina que começa também a pegar fogo e se alastrar rapidamente por todo o lado. Um grande incêndio então se inicia e é visto por todo canto da pequena cidade. Linda e os policiais, inclusive Dale, vão para lá e por não terem como contar com o corpo de bombeiros por todos terem ficado do lado de fora da barreira, eles se unem para tentar apagar o fogo. Lester, que ainda estava vivo, grita por socorro lá de dentro. Linda ouve e entra para salvá-lo. Ela consegue tirá-lo de lá e a casa explode devido a um tanque de gás propano que tinha ao lado instalado. De repente Gene vem com um trator e derruba a casa de Duke, pois os moradores não estavam dando conta das chamas. Depois que o fogo se apaga, Linda e Gene se aproximam de Lester. Ela o pergunta por que estava na casa de Duke. Ele responde mentindo que tinha ido buscar um terno para Duke em seu velório. Depois de ouvir essa resposta, Linda então acredita. Jim fala que tudo iria ficar bem se todos ficassem juntos, assim como foi para apagar o fogo. Quando então, um dos policiais tem um momento de surto e desespero, dizendo que nada iria ficar bem com aquela barreira invisível que os prendia ali. Esse episódio então termina com ele sacando sua arma e atirando na parede, que eventualmente recocheteia e acerta o outro policial. Dale rapidamente então consegue rendê-lo e tomar sua arma. Porém o policial que levou o tiro não resiste e morre. Então galera, se esse vídeo bater uma média legal de likes e visualizações e vocês quiserem, irei trazer a continuação dos próximos episódios. Deixem aí nos comentários se vocês querem a parte 2 e assim por diante, beleza? Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! Fui!